Opa! Esfriou! Hoje era amanhã, eu vou trabalhar lá no serviço. Você vai mesmo? Vou. Eu vou sair daqui cedo. Amanhã é terça-feira, né? É. E hoje é dia santo? É. Hoje é dia santo. Amanhã eu vou lá. Adiantar que eu recebesse mais aí. Você acha eu para trabalhar, não acha ninguém. Acha não? É. O único que eu quero trabalhar em casa. E amanhã eu vou é cedo. É que esse povo não gosta de ganhar dinheiro não, moça. Hã? Você não trabalhou? Você também me fiu da desgraça. Você não trabalhou lá? Quando é de trabalhar? Você não trabalhou lá? Você não recebeu? Você não pergunte o seu dinheiro no bolso? Uhum. Num dia, né? É. Então. Eu vou trabalhar lá amanhã talvez. Pois é. E o que você está fazendo de gostoso aí? A geladeira deu problema aqui também. Não quer ligar não? É. Ah? Não quer ligar não? Eu não sei por causa da luz que foi embora. É. Quando eu ligo ela não dá não. Eu não sei da luzinha não. E a luz do quarto lá acende? Não acende não. Acho que a luz foi embora. Foi embora a luz do quarto não está acendendo não. Ah, então deu problema na energia? É. Ali ó. Vimos. A luz aqui está acendida. E como é que você usa o fogão aqui? Não está acendendo não. Mas não tem. Não tem energia não. Os fogões só funcionam mesmo. Eu lasquei com fogo na fornada, mas deu cozinhar um frango que estava perdido na geladeira. Ah. E a luz da pessoa não. Não. Oh meu Deus. É. Ainda bem que você viu né? É. Ainda bem que não tem mais coisa na geladeira. Então. Se tivesse eu estava lascado. Tinha estragado. E como é que eu ia fazer aí? Estragava tudo. Mas aí você acende com isqueira, mas você não vai saber com a boca que você vai riscar aí. Sei, eu sei tudo com isqueira. Então tem que acender na isqueira. É. Vícius. Não está acendendo no fogão não, mano? Não está acendendo. Não, aí eu não vou resolver para você agora que eu estou aqui na rua. Não. Pode deixar isso aí aí, ó. Você deixa essa inquieta aí, ó. Mas sabe o que é bom para só? Não. Ele liga uma coisa no meu fogão, na geladeira vai embora. Na geladeira vai embora e dá para ver as minhas coisas. Sabe o que é que aconteceu, Silvio? Deu zinaba nos fios lá. O fio ele dá zinaba. Fica muito bom. Há muito tempo. Porque tem mais de anos que ligou aquele fio lá. Ah. E dá zinaba no fio, no posto de luz. Tá no padrão. Tem que olhar. Tem que olhar. Tem que vir com a chave, com alicate e mexer no fio para ele soltar o zinaba. Aí é. Que é o fio de alumínio, alumínio com cobre da zinaba. Da zinaba? Da zinaba. Alumínio no cobre. Tem que ir com alicate e mexer. Não dá da energia aqui não. A energia aí ó. Agora ontem a energia. Agora já não tem mais não. Ah, foi de ontem para hoje? É. Ainda bem que só tem a bateria aí ó. Ainda bem que tem a energia a bateria. É. Ah moço. E como é que dá o frango? O cango cozinha eu tu corta aí. Ele tá tudo aqui na panela. Ah, beleza moço. Vai passar bem viu. Ah, nossa querida. Isso é ó. Ainda bem. Ainda bem que eu tenho ideia para tudo. Ainda bem. Uhum. Senão eu ia perder tudo aqui na geladeira. Ainda mais amanhã que eu ia sair. Virava um carnição. É. Ainda mais amanhã. É. Ainda bem que eu observo. E eu sozinho aqui dentro de casa não tem ninguém. As coisas eu perdia tudo na geladeira. E ainda bem que só tinha só eu. Só eu. Se tivesse mais coisas. Como é que eu ia fazer? Mas tem uma cabeça do porco que soa lá na minha geladeira lá. Uá, pois é. É. Sentar dela e cortar ela logo e cozinhar ela. É. Logo também. Se ela tivesse assim tinha estragado. Se eu fico cozinhando no fulãozinho a lenha que beleza. Cadê o arroz? Arroz tá lá não fogão. Aquela arroz tá com ela não. Aquela arroz de ontem. Mas de ontem dá pra comer. Não pode comer adiante de ontem. Cadê eu sozinho? É. Tanta coisa. É demais pra gente. Mas você vai comer gostoso. É legal que Jorge trouxe aquele dia, né? É. Eu cortei ele. Cortei ele. Isso não perdi aí na geladeira. A moça ainda bem que você sabe fazer as coisas. Imagina um cara sem mulher e não saber fazer bosta nenhuma. Não. Eu tô mandando comida. Não. Eu sempre entro com tuar. É. E trago comida pra mulher e eu passo de casa. Fazer comida da hora. Eu passo lá e eu sei fazer minhas coisas. É. Aí eu olho na geladeira como é que tá e tudo. Não tiver luz eu põe aquilo em cozinha. E mulher tá querendo não é desse jeito. Tem que passar por fora, galera. Não fica fora, galera. Ah, isso aí é dessa. Vem mulher aqui, a mulher aqui na cuidar das coisas não. Vai embora. É que não é mulher minha. Se fosse mulher minha eu ficava. É verdade. Não é? É verdade, Silvio. Se fosse mulher minha eu ficava. Pegou pro E fui embora. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Com a cidade ele tá certo mas não não. Mas Deus vai abençoar que um dia vai aparecer a sua. Aparecer a bosta dos anos, quantos anos tem e eu saio e mexo nessa casa aqui. Nessa casa sem poder e eu não fico sem comer. Minha barriga pegou, qualquer coisa eu tenho que fazer. Eles falam que o dia que nasce o sapo, nasceu a Sapa. Aí nasceu foi nada, foi um sapo só. Nasceu foi nada. Então eles falam que cada, eles falam que não tem panela sem tampa. Eles falam que não tem panela sem tampa, toda panela tem que ter a tampa. Tem que ter a tampa para tampar a panela. Aí um dia aparece a tampa do seu panela moço. Não dei sabe nem o que é. Não estou só, senão já estava velho aqui na minha casa. Já estava velho. Hum. Estava velho. Amanhã eu vou sair daqui, amanhã eu vou trabalhar no serviço. Ah, então está bom. Tem que ter a tampa. Aí eu comecei e eu tenho a tampa. É mesmo, eu vou vir aqui rapidinho que eu vou não estar aí agora. Para aí? É. O que você quer que eu traça para você? Não. Vamos trazer mais coisas, tem mulher, essa mulher sabe o que ela está fazendo e eu não sei. Não. Eu não sei. Não. Não está fazendo nada. Não, é ai que você disse está sem ai aí. É tempero. É tempero. É tempero também. É. Está sem tempero. Olha. E eu estou aqui cozinhando e é só no sábado. Pois é, eu vou trazer para você. E é só no sábado. Olha que chuchu bonito moço aí. Você é doido. Não tem chuchu. Olha ela arrancou. Está verdinho. Vou pegar nela e soltou. E tem muita olha. Não. Se tiver chuchu ele tem bastante chuchu. Esse chuchu aí está demais. Hum. Não vai dar bastante chuchu. Vai dar chuchu bastante. Aí tem pulorado. Tem pulorado. O pé de chuchu dele está carregado. É a mulher para fazer as coisas. E eu sei fazer chuchu do ar e fazer plantação. Não tem mulher nem nada. E eu não sei o que é isso que eu fiz. Não muda chuchu do nada que ele plantou aqui. Olha a garrafa de pinga aqui. Jorge trouxe ali que está aqui ó. Vazia. Sem nada. É o litro. Pode levar esses dois aqui? Pode levar. Pode levar. Pode levar toda essa geladeira limpa. Mas não. Daqui a pouco chega mais né. É. 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 É que não tem mulher para pegar. Olha o tamanho desse aqui ó. Já fez. Ele já levou da cama. É dominando para lá e para cá. Mande ele. Pode fechar aí. Fecha. Deixa aberto não. Não. E depois eu vou vim cá para ver o negócio dessa luz. É. Eu não posso ir lá em cima. E é isso. É. 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 Obrigado.